Tudo começa e termina nos seus lábios Amores burros, movimentos sábios Cê não me deixa sem palavras Deixa minha língua cansada Ando aprendendo a linguagem que seu corpo fala Aprendi a observar, seu corpo fala Pinga, exala, me deixe experimentá-la Até a última tara Na mesa da sua sala Cê sorri quando goza, goza, goza Acho que eu sou um cara engraçado Vita tesão, desgraçado Pincelada no seu corpo Meu amor, cê é meu quadro Cê é meu quadro Ah, eu devo ser um cara engraçado Libo que tá assim, não se quer Casaco da fila Baby cê é tão chique Baby, baby cê é tão chique Só pro seto em minha língua Precisou do fit Só pro seto em minha língua Precisou do fit Libo que classica Casaco da fila Baby cê é tão chique Baby, baby cê é tão chique Só pro seto em minha língua Precisou do fit Só pro seto em minha língua Precisou do fit Bésame 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 muito Como se fuera esta noche La última vez Bésame Dê-me, dê-me muito Como se fosse esta noite a última vez